Oi, oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Maria Clara e no vídeo de hoje a gente precisa falar sobre o grande problema dos romances de ela. Se você acompanha o canal desde o início, você provavelmente já viu um vídeo parecido com esse de discussão que eu fiz sobre os jogos vorazes. Se você ainda não assistiu, ele tá linkado aqui nos cards, você pode pausar esse vídeo, ir lá assistir e voltar aqui. Eu vou produzir esse tipo de conteúdo mais vezes aqui pro canal, principalmente focado na literatura. Eu vou pegar livros de qualquer gênero, podem até ser biografias, e vou abordá-los com base na teoria crítica. Mas o que é a teoria crítica? A teoria crítica é a abordagem teórica que contrapõe-se à teoria tradicional, de matriz cartesiana. Nela, a gente busca incorporar o pensamento tradicional dos filósofos em uma tensão do presente. Essa tensão pode ser político-social ou comportamental. Agora que eu já expliquei mais ou menos pra vocês como que vão funcionar esses vídeos de discussão, a gente vai entrar no tema do vídeo. Só que uma coisa que vocês vão perceber é, eu vou inundar vocês com alguns dados históricos que eu pesquisei pra cá, e alguns fatos. Mas eles vão ser importantes pra questão central do tema, mesmo que não pareçam no momento. E antes de começar de fato a discussão de hoje, eu quero ressaltar que eu não considero romances de época literatura de menor qualidade, nem literatura menos importante, e não considero um gênero ruim e que não precisa ser lido. Eu tenho apenas os pontos que eu vou ressaltar aqui como críticas de romances de época. Já li romances de época, eu li o primeiro quando eu tinha acho que uns 3, 14 anos. E o segundo e terceiro eu li esse ano, inclusive deve ter uns dois meses atrás, na verdade foram audiobooks, da Julia Quinn. O Splendid, que não foi publicado no Brasil, e o Do Que Eu, que foi publicado pelo Arqueiro. Dito isso, a gente pode começar o vídeo. E eu queria começar relatando que enquanto eu pesquisava o conteúdo pro roteiro desse vídeo há bastante tempo, eu me deparei com um estudo feito pela The Atlantic em 2014. Esse estudo ele fez como se fosse uma tabelação dos leitores brancos e não brancos e deu uma porcentagem de diferença entre eles. E ela era praticamente irrisória, o que acendeu uma outra luzinha na minha cabeça de que talvez eu não tivesse tão errada no pensamento que eu tava construindo sobre romances de época, que é o assunto principal desse vídeo. A falta de representatividade nas páginas. 90% dos romances de época publicados no Brasil, eu não posso falar 100% porque eu não perdi meu tempo procurando sobre todos, possuem personagens brancos e ricos. Assim como as autoras são brancas. Só que aí a gente vê que o público que tá lendo, tanto no Brasil quanto lá fora, ele é bem misturado, de várias etnias diferentes. Por que a gente vê essas etnias lendo, mas a gente não vê essas etnias no Brasil escrevendo? Ou personagens que façam parte dessas etnias? Então aí a gente vê que a gente tem pessoas não brancas consumindo o mesmo conteúdo que pessoas brancas, em porcentagens que não fazem nem muita diferença uma pra outra, coisa de nem 1%, mas a gente não vê esses mesmos livros sendo publicados por autoras não brancas no Brasil ou com personagens que sejam de etnias não brancas. A gente vê que os autores hoje em dia escrevem pra uma audiência muito mais diversa, mas a gente não vê essa diversidade nas páginas. Isso parte da falta de vontade delas de escreverem ou da falta de interesse. E aí que eu quero chegar, essa é a minha questão. E é por isso que eu culpo também a Jane Austen. Eu acredito que a autora britânica é uma das grandes responsáveis, mas não a única, pela atual situação dos romances de época no mundo. E isso se dá devido à noasfera. Mas o que é noasfera, Maria Clara? Então, vamos lá. Noasfera é a esfera do pensamento humano. De acordo com o filósofo francês Teilhard de Chardin, assim como existe a atmosfera, tem também o mundo das ideias. E esse mundo das ideias é formado por produtos culturais, espírito, linguagens, teoria e conhecimento. Quando pensamos e nos comunicamos, seja verbalmente ou não, nós estamos alimentando a noasfera. Então, veja bem. Desde 1800, a gente tem a noasfera dos romances de época, especificamente, alimentada por o que escritoras como a Jane Austen colocaram em suas novelas. Então, a gente gera ali toda uma estrutura que vai ser seguida, mesmo que no subconsciente e involuntariamente, por uma outra geração de autores. E com isso, com toda essa referência, a gente gera simulacros. E o que são simulacros? Simulacros são cópias que representam elementos que nunca existiram ou que não possuem mais seu equivalente na realidade. Quando eu estudava sobre isso na faculdade, um professor meu incrível de teoria da comunicação me deu uma frase para eu gravar o que era o simulacro da melhor forma possível. E ele dizia o seguinte, Simulacro nunca é aquilo que esconde a verdade. É a verdade que esconde o que não existe. Então, a gente tem obras de romance de época e romance histórico que romantizam um pouco a época, ou muito, até dependendo do livro, tiram ali a verossimilhança total daquela época e daquele povo que vivia ali e a gente consome esse tipo de conteúdo totalmente defasado se comparado com a realidade. Porém, tem um fato aqui que eu preciso trazer também que é a diferença entre romance de época e romance histórico. Romance de época não tem obrigatoriedade com a realidade. Ele não é obrigado a relatar a realidade da época. Mas, já o romance histórico, esse sim tem obrigatoriedade. Se ele está relatando um período específico da história, ele tem que ser fiel àquele período específico. Como o foco desse vídeo aqui são romances de época, eu vou voltar para romances de época e a gente vai esquecer um pouco de romances históricos. Os romances de época que a gente tem publicados no Brasil, eles são inundados pelos simulacros que eu falei aqui mais cedo e se tornaram extremamente romantizados. Se a gente parar para pensar, de fato, na época em que aqueles livros se passavam, a gente vai ver que não tem nada de fofo nem de romântico em uma época e anos onde não se tinha saneamento básico nem de higiene pessoal. Então, por mais realista que isso seja, as autoras simplesmente fizeram a escolha de não colocar dados tão específicos sobre isso em seus livros. E não tem problema. Porém, elas simplesmente ignoram os problemas sociais e morais da época e apagam as etnias não-brancas de suas histórias. É aí que está o grande problema. Para elucidar melhor aqui esse ponto e para os assuntos mais à frente desse vídeo, eu vou dar aqui para vocês alguns dados que eu consegui coletar de migração da Grã-Bretanha entre 1800 e 1890, que vão ser extremamente importantes e relevantes para o final desse vídeo. No início de 1800, a gente tinha entre 14 e 20 mil habitantes negros. De 1850 em diante, a gente tinha mais de 40 mil habitantes indianos. Entre 1881 e 1889, a gente tinha entre 16 e 19 mil habitantes das Américas. Existem também muitas evidências históricas que mostram que homens e mulheres brancos, britânicos e aristocratas se casavam já naquela época com mulheres e homens indianos. Inclusive, os índices de aristocratas de descendência chinesa e indiana eram muito elevados para aquela época. Agora, sobre a escravidão especificamente, tem três datas que são muito importantes a gente lembrar quando a gente fala sobre romances de época, que são as datas de abolição ou de emancipação da escravatura em três países específicos. Nesse caso, a gente vai falar da Inglaterra e da Grã-Bretanha como um todo, na verdade, dos Estados Unidos e do Brasil. Na Inglaterra, a escravidão foi abolida em 1834. Nos Estados Unidos, ela se deu em 1865. E no Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, ela se deu em 1888. Agora, por que eu estou trazendo todos esses dados para vocês? Porque existe um embranquecimento absurdo das narrativas de romances de época que a gente vê publicadas no Brasil, sejam elas nacionais ou internacionais. E eu não digo só também de narrativas publicadas, tá? Eu digo também de narrativas audiovisuais. Só que um dado mais importante ainda que isso tudo se refere às pessoas negras aristocratas que existiam naquela época, mesmo durante a escravidão. Então, durante a escravidão na Inglaterra e na Grã-Bretanha, já existiam homens e mulheres negros livres e até uns que nunca foram escravos e que eram aristocratas. Pessoas com descendência africana fazem parte da sociedade britânica desde o período elizabetano, que aconteceu entre 1558 e 1603. E uma elite negra se desenvolveu dentro da elite branca por assimilação, através dos séculos, de membros das elites negras da África Britânica. E eu coloco isso aqui entre aspas porque nunca existiu, de fato, uma África Britânica. Essas pessoas eram traficadas do continente africano para a Inglaterra. Em uma breve pesquisa, eu consegui reunir alguns nomes e alguns exemplos para passar aqui para vocês de aristocratas que existiam na época e que são super relevantes e importantes para a história mundial. Primeiro, a gente tem o Francis Williams, que era cidadão jamaicano e viajou para a Inglaterra em 1723. Lá, ele se tornou cidadão britânico e ele também era membro da elite intelectual e era um poeta. Outro exemplo é a Sarah Forbes Bonetta, que era filha de africanos com britânicos e era princesa do povo Yorubá. Infelizmente, ela foi vendida durante uma época da sua vida como escrava, mas ela conseguiu comprar a sua liberdade e fugir da escravidão. E, eventualmente, eu ainda não consegui descobrir ao certo o porquê, ela se tornou bisneta da Rainha Vitória. Um outro nome importante é a Dida Elizabeth Bell. Ela viveu entre 1761 e 1804. Ela era uma herdeira britânica e membro da família Lince de Evelix. A gente tem também o Olalda Equiano, que viveu entre 1745 e 1797, que também era conhecido por seu pseudônimo Gustavo Svassa. Ele era um escritor abolicionista do reino de Benin, na Nigéria, e era escravo quando criança, mas comprou sua liberdade em 1766. Então, após isso, ele começou a viver como um homem livre na Inglaterra, em Londres, mais precisamente, e apoiava o movimento abolicionista britânico. O Olalda, ou Gustavos, era parte dos Filhos da África, um grupo abolicionista composto por pessoas africanas que viviam na Grã-Bretanha. Outro nome que eu tenho aqui é Ignatius Sancho, que viveu entre 1729 e 1780. Ele era ator, compositor e escritor, e é o único britânico de descendência africana que foi considerado elegível para votar nas eleições gerais do século XVIII. Um homem financeiramente independente, foi a primeira pessoa negra a votar nas eleições do parlamento britânico, numa época onde apenas 3% da população britânica podia votar. O último relato que eu separei aqui pra vocês, mas não é o último da história, se vocês continuarem pesquisando, vocês vão encontrar outros nomes e outras referências, é a Mary Jane Seacole. Ela viveu entre 1805 e 1881 e era uma empresária e enfermeira que construiu o famoso British Hotel. Esse hotel ficava por trás das linhas de frente da Guerra da Crimeia e servia para atender principalmente soldados convalescidos e doentes. Até hoje ela é considerada uma das maiores heroínas da Guerra da Crimeia, inclusive. E isso nos traz de volta a grande problemática dos romances de época, a falta de representatividade e a falta de acesso, além, é claro, do apagamento histórico. Eu vou citar aqui agora e eu vou pontuar grandes nomes da literatura de romance de época, então eu peço, por favor, que as pessoas que gostam dessas autoras e que estejam vendo esse vídeo tenham consciência pra fazer aqui agora uma autoanálise, uma autocrítica e escutarem o que eu tenho pra dizer, porque é de fato importante. Eu sei que pra vocês deve ser difícil escutar alguém falando mal ou criticando o trabalho da pessoa que você gosta, mas essa autoanálise ela é importante principalmente pra nós, pessoas brancas. A maioria das séries da Julia Quinn, por exemplo, se passa durante a escravidão. Todavia, raras são as vezes em que essa questão é abordada, ou até mesmo mencionada. Eu lembro que em O Do Que Eu, ela menciona brevemente que alguém que ela conhece, que a personagem principal conhece, é abolicionista, mas essa breve menção não é suficiente. Também é claro que na maioria dos casos, dos outros livros, não só dela, também de outras autoras, é como se pessoas não brancas nem existissem naquela época. Sobre a Julia Quinn especificamente, eu trouxe aqui uma timeline improvisada das séries que ela tem, das três maiores e da época em que se passam. A gente tem Rockersby, que se passa no fim dos anos 1700. A gente tem a sua série mais famosa, que vai virar série pra Netflix, Os Bridgestons, que se passa entre 1811 e 1820. E a gente tem Belville Stoke, no fim dos anos 1800. Só que, gente, a Julia Quinn, ela não é a única que faz isso. As outras grandes autoras internacionais fazem isso também. E a gente tem até casos super complicados, extremamente problemáticos, de autoras nacionais que fizeram isso no Brasil. E é por isso que eu acredito que tudo isso começou com a Jane Austen, com a influência que ela tem nesse meio. Se você parar pra pesquisar e estudar criticamente, os livros de Jane Austen, eles seguem o mesmo modelo, da mesma sociedade onde ela vivia. Tudo bem que ali ela tá fazendo uma crítica àquela sociedade, mas você quase não tem, porque eu não li todas, mas dos que eu li você não tem, nenhum personagem de etnia não branca. E aí você consegue ver essa mesma estrutura sendo aplicada em todos os romances de época que vieram a seguir, principalmente na época de hoje, no século XX e XXI. Eu não tô dizendo aqui que todas essas autoras são racistas, mas a gente precisa perceber que o racismo estrutural enraizado em cada um de nós, se não desconstruído, gera esses problemas. Problemas esses que atrapalham consideravelmente a construção dessas histórias. Pra eu não focar só no mercado internacional, eu vou focar aqui no mercado nacional. A gente tem dois casos na literatura que me chocaram bastante quando eu fiquei sabendo e que eu achei ultrajante, que foi de uma autora nacional, disse que no romance de época dela, que se passa no Brasil durante a escravidão, ela escolheu simplesmente apagar a escravidão porque era algo muito feio, muito triste, que ela não queria ter que passar por isso de novo na narrativa dela. Outro caso também é de uma autora que eu acho que se chama Jessica Mendes. Ela escreveu um livro chamado A Bela e a Fera e é um romance de época durante a escravidão. E se você pensou que A Bela e a Fera fala de uma escrava que se apaixona pelo seu senhor, você pensou certo. Foi exatamente isso que ela fez. Ela narrou esse relacionamento absurdo, mas nem o Massílio do Nome de Estocolmo, mil vezes pior que o Massílio do Nome de Estocolmo, que é completamente execrável e é extremamente desrespeitoso com a vivência das pessoas negras. E aí, quando a gente para pra olhar os livros de romance de época, a gente tem tudo romantizado. Duques lindos, ricos e solteiros, mulheres cheirosas, vestidos de deslumbrantes, pessoas simpáticas, bem educadas, mas é só colocar uma narrativa ali de uma pessoa não branca, que aí já não pode, já azeda o leite. As escolhas estão feitas deliberadamente pra retirar essas narrativas, apagar essas narrativas e retratar sempre o mesmo tipo de pessoa branca. Existem coisas que a gente não pode fazer e apagar momentos históricos ou pessoas de nossas narrativas porque a gente considera triste é simplesmente hediondo. Além de algumas declarações serem extremamente problemáticas, como a que eu falei aqui mais cedo, esses atos e essas falas são de uma microagressão absurda para com pessoas negras. Com essas declarações e esses atos ou essa falta de ação, nós estamos não só apagando a existência de pessoas, como ignorando todo o sofrimento que elas passaram por nossas mãos de pessoas brancas. É um direito que a gente não tem e não é uma escolha que a gente pode fazer porque a gente considera triste na nossa história. E eu realmente espero que essa autora brasileira, que essas duas autoras brasileiras tenham aprendido com as críticas que elas receberam em relação aos seus livros. E outro caso que também me chocou bastante no Brasil foi referente àquela novela Orgulho e Paixão da Rede Globo, que é uma obra gigantesca adaptada de várias obras da Jane Austen. De acordo com os criadores, na novela foi criada um universo paralelo, uma realidade paralela do Brasil dos anos 1800 e 1700. Não lembrem porque não assisti. Eles tiraram a escravidão e outros fatos históricos porque a série não tinha nenhuma ligação com a história do Brasil daquela época. Era um mundo próximo, porém diferente. Mas não tinha nenhuma pessoa que não fosse branca. Então quer dizer que nem numa realidade paralela do Brasil nós teremos pessoas não brancas, prósperas e aristocratas? A gente não pode simplesmente fechar os olhos pra isso. Livros estão aqui pra nos fazer pensar. Não é porque as autoras acharam que não seria interessante colocar a narrativa de pessoas não brancas nos seus livros, que a gente não tem que discutir e contestar. A representatividade tem que vir e ser cobrada de todas as esferas culturais. Não só das que nos convém cobrar naquele momento específico. Uma coisa também que me deixa muito irritada em romances de época é o double standard em relação ao verossimilhança. É ok você relatar o machismo da época e comportamentos retrógrados, mas também é ok você mascarar pessoas não brancas? A saída não é colocar um personagem negro como sendo o escravo daquela família. Eu dei aqui no vídeo diversos exemplos de pessoas negras aristocratas. E essa pesquisa eu fiz em menos de uma hora e encontrei esses nomes em menos de uma hora no Google. Tem uma lista gigantesca no Wikipédia com nomes de aristocratas negros, indianos e chineses. Existem referências. Essas pessoas existem no mundo e existiram naquela época. Agora, a pergunta principal é por que essas autoras escolheram deliberadamente não colocá-las em suas histórias? E eu fiz uma pesquisa em relação a quais autoras internacionais de romances de época haviam sido publicadas no Brasil. E eu vou listá-las aqui pra vocês. A gente tem a Mary Bellow, a Julia Quinn, a Scarlett Peckham, a Hannah Howell, a Lisa Kleipas, a Eloisa James, a Loretta Chase, a Sarah McLean, a Madeline Hunter, a Carol Townend, a Tessa Dare, a Jodie McNoff e a Suda Nina. Eu listei aqui pra vocês 13 autoras mulheres. E o que elas têm em comum? Todas elas são brancas. E assim, não é como se não existissem autoras negras muito famosas nos Estados Unidos publicando romances de época e romances históricos. Agora, por que elas não estão sendo publicadas no Brasil? Não é por falta de referência, porque muitas são referências lá fora. Não é por falta de conhecimento, porque muitas ganharam prêmio e venderam milhões de cópias nos Estados Unidos. Por que elas não estão chegando pro Brasil? Fica aqui também esse pedido pra que essa galera de editora faça uma autoanálise e uma autocrítica de por que não estamos comprando autoras negras de romances de época e romances históricos. E se você tem interesse em ler mais autoras negras de romances de época e romances históricos, pega papel e caneta. Eu vou citar aqui agora alguns dos maiores nomes e dar algumas referências sobre elas. Você anota o nome delas aí e vai procurar na Amazon, ou no Scripts, ou na Audible, ou na Audiobooks, ou no Kindle, dos livros pra ler. Então, vamos lá. A primeira que eu falei foi a Beverly Jenkins. A Beverly Jenkins já escreveu mais de 40 romances de época. Ela escreve romances de época e romances históricos focado na vida da população negra durante o século XIX. A Beverly também já foi indicada ao NACP Image Award em 2003. E em 99, ela foi eleita uma das 50 melhores autoras negras do século XX. E um fato importante que tem a ver também com o mercado editorial e que ressalta essa discrepância, essa falta de acesso das autoras negras, é o problema que a Beverly encontrou ao publicar seus livros. Porque as editoras americanas, em que ela batia na porta pra entregar o manuscrito, não sabiam muito bem o que fazer com um livro de romance sobre negros que não se passava na escravidão. Então, veja bem. Mais uma vez, a gente vê a problemática que essas autoras negras enfrentam. E aí, isso coloca todo o questionamento que eu fiz aqui em relação às editoras brasileiras em uma nova luz. Elas precisam pensar, realmente, quais os motivos pelos quais elas não estão lendo e publicando autoras negras. Voltando a Beverly Jenkins, eu queria ressaltar também que pra quem gosta de Nora Roberts, leia Beverly Jenkins. Porque em 2007, ela ganhou o prêmio Nora Roberts Life Achievement Award pela realização do seu trabalho. E desde a publicação de um livro seu chamado Night Song em 94, ela tem liderado a mudança da narrativa dos romances culturais em livros. E tem sido uma queridinha dos críticos, fãs e de outros autores nos Estados Unidos. Ela já ganhou muitos elogios por seu trabalho em veículos como The Wall Street Journal, na People Magazine e na NPR. Agora, outro nome incrível dos romances de época que a gente tem é a Alice Cole. A Alice Cole já ganhou o prêmio Rita, que é o prêmio mais importante pra quem escreve romance. Tem também a Lindsay Evans, uma autora jamaicana que escreveu um romance incrível, vou deixar a fotinho aqui, e se passa durante a grande imigração de 1900. Um outro nome também pra vocês checarem é Piper Hoogley. Mas é aquilo, gente. Existem várias e várias e várias autoras negras. Esses foram só alguns dos nomes, os nomes mais renomados e premiados que eu trouxe aqui pra vocês, pra mostrar que não é por falta de reconhecimento no exterior que elas não são publicadas no Brasil. É por outro motivo que a gente tem que investigar o porquê. Eu queria terminar esse vídeo, encerrar a discussão, trazendo uma citação da própria Chimamanda Ngozievich, que é uma escritora africana, pra quem não conhece, que escreveu os livros de Bisco Roxo, em seu pescoço, americana. E ela disse algo muito, muito, muito importante, que eu tento levar sempre comigo, principalmente quando eu tô escrevendo as minhas histórias no roteiro. Ela nos alertou sobre o perigo de histórias únicas. Uma história única cria estereótipos, enfatiza as diferenças, e rouba a dignidade do povo que não está no poder. Histórias importam, histórias negras importam. Escrever romances de época com personagens não brancos não é pouco importante. A literatura é a ferramenta política, a literatura, ela muda o mundo. Livro é política. E mesmo as pequenas representatividades, pequenas também, entre aspas, elas são importantes pra gente não esquecer essas narrativas, pra gente não apagar essas pessoas da história. E outra coisa, a quem defenda livros de romances de época porque eles são muito feministas, que têm mulheres muito fortes, eu faço uma pergunta pra vocês. De que vale realmente um livro feminista cheio de mulheres fortes se todas elas são brancas? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, dê o seu joinha, se inscrevam no canal. Pra se inscrever é muito fácil. Tem só que ter uma conta no Google e aí você cria, com seu Gmail mesmo, um usuário aqui no YouTube se inscreve no canal. Comenta, por favor, que é muito importante pro engajamento. Se vocês têm dicas de livros que eu poderia abordar numa teoria crítica como eu fiz hoje e como eu fiz com Jogos Vorazes, tem a dica aqui embaixo também, que eu vou produzir o roteiro, vou tentar produzir o roteiro dentro das minhas habilidades. Aí a gente discute. Se você gosta de romance de época, como eu falei o vídeo inteiro, faça uma autoanálise, faça uma autocrítica e questione as editoras. E peça pras editoras publicarem autoras negras no Brasil. Elas existem e a gente tem que ouvir e publicar essas bodas aqui no Brasil também. Bom, e eu acho que é isso. Já falei demais por hoje. Esse vídeo já ficou bastante longo. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.